Um olhar e se dilatam as glândulas Que trabalham para produzir as flâmulas Que incendeiam o meu desejo pela sua vez Quero provar o teu corpo a tecidura Mas sabem que aí eles ditam a postura Para impedir o meu desejo pela sua vez O cérebro cumpri o papel do pensamento Agora tenho que trazer-te pra aqui dentro Mas proibir o meu desejo pela sua vez O cérebro cumpri o papel do pensamento Agora tenho que trazer-te pra aqui dentro Mas proibir o meu desejo Sou proibido aí, aí, aí Mas eu te trago pra aqui, pra aqui, pra aqui As leis que regem aí, aí, aí Não valem nada aqui, aqui, aqui Um olhar e se dilatam as glândulas Que trabalham para produzir as flâmulas Que incendeiam o meu desejo pela sua vez E quero provar do teu corpo a tecidura Mas sabem que aí eles ditam a postura Para impedir o meu desejo pela sua vez O cérebro cumpri o papel do pensamento Agora tenho que trazer-te pra aqui dentro Pois proibir o meu desejo pela sua vez Pois proibiram o meu desejo pela sua vez O cérebro cumpri o papel do pensamento Agora tenho que trazer-te pra aqui dentro Pois proibiram o meu desejo Sou proibido aí, aí, aí Mas eu te trago pra aqui, pra aqui, pra aqui As leis que regem aí, aí, aí Não valem nada aqui, aqui, aqui Sou proibido aí, aí, aí Mas eu te trago pra aqui, pra aqui, pra aqui As leis que regem aí, 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 aí Não valem nada aqui, 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 aqui Testo agora no teu corpo uma carona No meu mundo sim sou eu Quem faço a zona E aqui eu permito o meu O meu desejo Pela sua terra O meu desejo Pela sua terra O meu desejo Pela sua terra Bertrand